O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho assinaram um termo de adesão ao projeto Liberdade no Ar do Ministério Público do Trabalho. A iniciativa combate o trabalho análogo à escravidão. Em todo o mundo, existem cerca de 12 milhões e 300 mil pessoas em situação de trabalho forçado. 2 milhões e 400 mil delas foram vítimas de tráfico de pessoas. A estimativa é da Organização das Nações Unidas. Atenta a esta prática criminosa e degradante, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho assinaram um termo de adesão ao projeto Liberdade no Ar, iniciativa do Ministério Público do Trabalho voltada a ações de prevenção ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condição análoga à escravidão. O nosso Tribunal resolveu comprar essa ideia do Ministério Público e, com essa adesão, nós juntamos a força do trabalho anteriormente desenvolvido pelo Tribunal da Justiça Social, com o apoio do Ministério Público, haveremos de, pelo menos, diminuir essa chaga que ainda existe no nosso país. O tráfico de pessoas é o terceiro negócio ilícito mais lucrativo do mundo, atrás apenas dos tráficos de drogas e de armas. Lançado em 2020, o projeto conta com parceiros como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, a Agência da ONU para Migrações e a Organização Internacional do Trabalho. Somente na operação de combate ao trabalho escravo realizada pelo Ministério Público em julho, 337 pessoas foram resgatadas em 22 estados do Brasil e no Distrito Federal. As ações ocorreram principalmente em portos, rodoviárias e aeroportos e visam chamar a atenção para que a população observe e denuncie comportamentos suspeitos que coloquem em risco a vida das pessoas. São sinais sensíveis, por exemplo, que a pessoa está muito calada, que a pessoa geralmente baixa a cabeça, não levanta, a pessoa fica assustada e sempre acompanhada de alguém. Geralmente as mulheres são vítimas preferidas. A parceria visa ampliar esforços e aprimorar o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências entre as instituições. A sede da Justiça do Trabalho em Brasília e os 24 tribunais regionais do trabalho devem atuar como pontos de divulgação do projeto Liberdade no Ar. Conscientizar é a parte fundamental, porque infelizmente as ações indenizatórias de repressão ocorrem após a chaga, ou seja, após a ocorrência, após as pessoas terem passado por essa circunstância tão ruim para as suas vidas. Então a parte de informação é essencial, tanto para a prevenção quanto para evitar que alguém se submeta a uma condição dessa natureza. As denúncias de escravidão humana podem ser feitas pelo Disque 100 Direitos Humanos. Legenda Adriana Zanotto